Alô Xande! Alô Quinteto! Seja bem-vindo, irmão. Tô feliz, tá? Tô com saudade de você Teu chamego, teu beijo, teu gosto que desejo Tô com saudade de você Na palamança, no teu jeito, já faz tempo que não vê Tô com saudade de você Desse sonhinho que há de uma alegria de viver Tô com saudade de você Tô com saudade Ainda vou te convencer Que sou o cara pra você, faço de tudo pra dar certo Que esse amor já tem poder Já tem história, cê vai ver É pra valer, chega mais de perto E se você pagar pra ver Eu vou fazer você feliz Tem tudo a ver E olha, te entrego A vida, eu e você É chama, que inflama É sina, paga pra ver Eu vou fazer você feliz Tem tudo a ver, tudo a ver Tem tudo a ver Me olha, te entrego A vida, eu e você É chama, que inflama É sina, paga pra ver Eu vou fazer você feliz Tá contigo, irmão, velho Tô com saudade de você Do teu chamego, do teu beijo Do teu gosto que desejo Tô com saudade de você Da fala mansa, do seu jeito Já faz tempo que não vejo Tô com saudade de você Desse sorriso que há de uma alegria de viver Tô com saudade de você Ainda vou te convencer Que eu sou o cara pra você Faço de tudo pra dar certo Que esse amor já tem poder Já tem história, cê vai ver É pra valer, chega mais perto E se você pagar pra ver Eu vou fazer você muito feliz Alô, bateria! Alô, bateria! Tem tudo a ver Me olha, te entrego A vida, eu e você É chama, que inflama É sina, paga pra ver Eu vou fazer você feliz Eu vou fazer você feliz Tem tudo a ver Tem tudo a ver Me olha, te entrego A vida, eu e você É chama, que inflama É sina, paga pra ver Eu vou fazer você feliz Felicidade é estar contigo, meu irmão Felicidade é estar participando Dessa maravilha Salve o samba Alô, bateria! É Deus quem aponta a estrela Que tem que brilhar Amém Samba é coisa de branco Samba é coisa de preto Samba é coisa de quarteto Samba é coisa de quinteto Vim aqui participar E elas balançando o esqueleto Já que faço parte do grupo Não é que teto é sexteto É isso aí, mulher Pela hora É isso aí, mulher É isso aí, mulher É isso aí, mulher